Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim contar 5 dicas pra vocês manterem o seu cabelo extremamente saudável. Então bora que tem dicas maravilhosas! Bom, então no vídeo de hoje eu vou contar 5 dicas pra vocês que eu mais utilizo no meu dia a dia e que é muito importante pra você manter o seu cabelo mais saudável, tá? Não adianta só cuidar do cabelo ou só da alimentação. Então hoje eu vim dar essas 5 dicas pra vocês válidas pra vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês. Bom, primeiro de tudo e que eu sempre falo pra minhas seguidoras lá no Instagram, inclusive se você não me segue nas redes sociais, já me segue agora. Eu sempre falo, muita gente vem me chamar falando Dani, tá acontecendo isso com meu cabelo? Dani, meu cabelo tá caindo? Dani, meu cabelo tá seco? Gente, a primeira dica que eu dou pra vocês, faça um cronograma capilar. Por quê? É muito importante você fazer um cronograma. Porque você vai saber o que o seu cabelo está precisando e você vai dar isso a ele. Depois você vai lá e, gente, potencializa isso depois. Mas, primeiramente, pra você ter um cabelo saudável, um cabelo seja ali brilhoso, seja maravilhoso, você precisa seguir um cronograma capilar. O que que é o cronograma capilar? Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre ele. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês irem lá conferir. Eu lá, eu explico nesse vídeo tudo que é um cronograma capilar, como que a gente pode fazer esse cronograma, as etapas que tem dentro dele. Então é muito importante. Lá no meu Instagram também tem post sobre isso, sobre os testes que você precisa fazer com o seu cabelo, pra descobrir o que que ele realmente precisa, se ele precisa de hidratação, se ele precisa de nutrição, se ele precisa de uma reconstrução, como que você sabe quando você precisa disso. Então lá no meu Instagram e também no meu YouTube, nesse vídeo que eu deixei pra vocês, tem tudo explicado, tudo certinho, como fazer um cronograma capilar e as etapas de cada um. A segunda dica que eu dou pra vocês, e eu acredito que também é uma das mais importantes, por quê? A segunda dica é você cuidar da sua alimentação, porque não adianta você fazer outros tratamentos, fazer cronograma capilar, fazer uma potencialização no seu cabelo, ir no salão, se você não cuidar da sua alimentação, né? Então é muito importante a gente comer saudável, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação no dia a dia, beber muita água também é muito importante, então cuide da alimentação, porque não é só cuidar do cabelo, porque ambas as partes tem que se ajudar. Outra dica que eu dou pra vocês é cuidar da ponta do seu cabelo, por quê? Porque, gente, vocês já viram pessoas que tem cabelo ralo, muitas vezes é por algum problema, e vocês veem como que fica feio o cabelo, então é importante que vocês cuidem. Ah, Dani, como que eu posso cuidar das minhas pontas? Faça uma equitação, gente, é muito importante fazer uma equitação. Pré-shampoo, gente, pré-shampoo é maravilhoso, pré-shampoo ajuda demais, tem vários produtinhos que vocês podem usar pra fazer o pré-shampoo, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, eu fiz um Reels indicando produtinhos pra pré-shampoo pra vocês, e, gente, é cada produto um mais maravilhoso que o outro. Olha o meu cabelo, vocês podem ver, o meu cabelo ele é descolorido, o meu cabelo ele tem vermelho nas pontas, e olha como o meu cabelo é cheio, e ainda assim eu passei um produto pra baixar, porque ele fica muito cheio, e olha as minhas pontas, todas maravilhosas, porque eu estou cuidando tanto da minha alimentação, quanto também fazendo cronograma capilar, cuidando das pontas, cuidando de todos os fatores que podem ajudar o seu cabelo ficar mais saudável. Outra dica que eu dou pra vocês, e que eu acredito que nem é uma dica, é uma obrigação que vocês devem ter, é selar as cutículas do seu cabelo. Se você não sabe o que é selar as cutículas do cabelo, o que é isso, tem um vídeo aqui no canal, se não saiu, vai sair pra vocês, explicando o que é isso, e qual a importância de você selar as cutículas, tá? Então nesse vídeo vai estar tudo explicadinho. Mas é literalmente quando a gente não usa o condicionador. Então por isso que é muito importante, por mais que você faz uma hidratação ali no seu cabelo no banho, é importante você selar as cutículas com o condicionador, pra que aquele tratamento que você fez, continue ali, entendeu? Se você não selar as cutículas, tudo aquilo que você fez no seu cabelo não vai funcionar nada. Então é muito importante que você faça esse procedimento. Última dica que eu tenho pra dar pra vocês é faça uma desintoxicação capilar a cada 15 dias. Tem shampoos que são próprios pra isso, que você pode comprar, é mais prático, mas também você pode fazer receitinha caseira na sua casa, você pode usar a babosa, que também é muito legal, as argilas também são naturais, sabe as argilas naturais? Procura usar produtos naturais, porque afinal você vai fazer uma desintoxicação capilar pra poder desentupir ali vários fios do seu cabelo, que tá com produtos em excesso, que você usou muita hidratação, muita química no cabelo, então a desintoxicação capilar é muito importante pra remover isso. E é importante que você use o quê? Produtos naturais pra fazer essa desintoxicação, porque não adianta você pôr outra química pra remover outras químicas ali do seu cabelo, tá bom? Bom, gente, então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, coloque em prática que vocês vão ver a diferença que vai ficar o seu cabelo. Eu posso falar por própria vida, porque, gente, eu tenho experiência com isso, eu tenho cabelo descolorido, eu já fiz várias químicas no meu cabelo, sei o quanto é importante todas essas etapas, é importante cuidar dos dois lados, tanto da alimentação, quanto também cuidados com o cabelo, porque não adianta fazer um só e não fazer o outro, porque não vai adiantar. Então é importante que realmente vocês sigam essas dicas que eu dei pra vocês. Se você tem outra dica aí, outra forma que você usa no seu cabelo, que acha legal indicar, põe aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, porque eu sempre estou ali conversando com vocês, mostrando o meu dia a dia, mostrando os meus produtinhos que eu tô usando, tá bom? Então é isso, um beijo e tchau, tchau!